13 horas e 34 minutos, você que se preocupa com a segurança da sua casa, a segurança da sua família, tem que se preocupar também com a saúde, é por isso que eu vou falar dos produtos da Cooper. A Cooper tem produtos de primeira linha, mais de 75 anos no mercado, trazendo produtos de primeira qualidade. Olha aí, o iogurte, tem a manteiga, tem o requeijão, tem o queijo Minas, que é uma delícia para você comer no pão, fazer um queijo Minas derretido, já pensou, hein? Tem o requeijão, que é um espetáculo, a manteiga e o leite. Leite pasteurizado tem que ser Cooper, gente, os produtos da Cooper tem tradição na nossa região, iogurte. Olha, se você levar os produtos da Cooper para a sua casa, pode ter certeza que a sua família vai aprovar. Leite pasteurizado é Cooper, não se esqueça, hein? Bom, tem Ligband para falar com a gente? Então vamos colocar o Ligband aqui ao vivo. Como é que é o nome da pessoa que vai falar com a gente? Dona Irene, boa tarde, Dona Irene. Boa tarde, Sotone. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. A senhora veio aqui para trazer uma notícia boa. Nós falávamos tanto e a senhora me ligou tanto, hein? Quantas ligações, várias, né, Dona Irene? Ah, sei lá, várias. E resolveram demolir a quadra? Graças a Deus. Aleluia. É mais uma vitória. Essa é mais uma vitória do Vale Urgente. E a senhora já tinha ligado para todo mundo, não é, Dona Irene? Nós chamamos a Vanguara, já esteve aqui, a Metropolitana... Nem precisa citar a concorrência aí, porque se não resolveu, nem precisa citar. Então, ninguém resolveu nada. Então, agora, graças a Deus, eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Banho de Vale, e ao prefeito aqui, José Antônio, né, que resolveu tomar essa atitude, porque estava sendo muito desagradável para nós aqui, moradores da rua. Eu, que tenho quatro netos, eles gostam de brincar aqui numa quadra que tem aqui, sabe, de esportista. Então, a gente fica preocupada. Caso encerrado, Dona Irene, está contente? Graças a Deus, aleluia. E agradecer também ao Silas, o vereador também, ué. Que ótimo. Por que não? O programa conseguiu ajudar a senhora? Graças a Deus, aleluia. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço e Deus que abençoe a todos. Amém a todos nós. É isso que a gente tem que fazer aqui. Começar o negócio e terminar. Não adianta começar o negócio e falar, e agora, como é que eu vou resolver? Não aguenta, entendeu? Então, está aí a prova. Se cair aqui na minha mão, eu vou baixar o pau todos os dias. Até resolver. É melhor tomar cuidado, Dr. Lippled. Resolveu. A concorrência vai falar mal de você. Tem que primeiro fazer o que a gente faz. Se ajudou a comunidade, beleza. O negócio de mostrar aquelas imagenzinhas e tal, e fim de papo, isso aí já era. É coisa de quem saiu da faculdade ontem com o diploma no bar do braço. É começo, meio e fim. Caso encerrado, mais um caso resolvido. E segunda-feira, tem mais um caso que eu vou trazer aqui da cidade de Taubaté. Eu pedi e o Roberto Costa resolveu. Eu não esqueço não, hein? Segunda-feira eu mostro aqui a resolução. Os moradores do acampamento Pinheirinho fecharam a rodovia Presidente Dutra no sentido do Rio de Janeiro. Olha, eu estou falando uma câmera e me mostra a lata lateral. Marca esse troço aí com caneta para vocês não esquecerem. Oh, meu Deus do céu, né? Calma, gatinho. Pararam a rodovia, é todo dia isso, pô? Pararam a rodovia Presidente Dutra para fazer um protesto com relação à reintegração de posse. Não foi por conta do problema que ocorreu ontem. Não foi por conta da invasão da polícia lá no Pinheirinho. Tá certo? É importante destacar isso. Eles fizeram esse protesto com o intuito de chamar a atenção do governador. Olha só quantas pessoas, eu acredito, umas 500 pessoas se mobilizaram com carro de som. E eles caminharam do quilômetro 153 até ali o viaduto da Johnson, caminhando pela rodovia Presidente Dutra, com o intuito de chamar a atenção do governador para esta área, né? Que já houve a determinação para a reintegração de posse. O sindicato, o pessoal do movimento lá, já entrou com um pedido, né? Tá rolando isso lá no TJ, para tentar quebrar essa determinação através de uma liminar. Mas eu não sei como é que tá essa situação. A determinação judicial existe, então, tá pra cumprir a qualquer momento. Então, o objetivo da paralisação, quem utilizou a Dutra nesta manhã, sofreu e sofreu bastante. 13h38 agora. O Marrom tá aí pra falar com a gente, o coordenador do movimento. Fala com a gente, Marrom. Nós queremos chamar aqui a atenção do governo federal também, pra essa questão do Sérgio de Campos. Existe um compromisso do governo federal de estar assinando documentos junto com o governo do estado, mas esse documento já tá no compromisso. Porque ontem ficou confirmado que dia 11 haverá a possível desocupação do Perim. E nós queremos adiantar pra quando o governo federal chegar aqui, já chegar com esse documento assinado. Agora, essa manifestação de hoje, diz respeito, então, à possível integração de posse, o que vocês vão se soltar totalmente contra? Lógico. Porque é o seguinte, não tem como, né? Fazer uma integração de posse, onde as pessoas gastaram cada centavo do seu trabalho, do seu sor, né? Construiu a sua casa e agora, por ordem da juíza e consentimento do prefeito, querem tirar a família daquele local pra fazer um condomínio de luxo pras pessoas ricas de São José dos Campos. Quantas pessoas participam hoje? Nós temos contado 4.222 pessoas. Mais protestos virão? Mais protestos virão, as protestas vai estar até cair a liminar aqui em São José dos Campos, porque do Perim o pessoal não vai sair. A prefeitura, inclusive? A prefeitura, a prefeitura, o judiciário, todos os meios, né? Que tá ligado aí a questão da desocupação do Perim. 13 horas e 40 minutos, muito obrigado a Patrícia Lima, também o Sobral aí, o cinegrafista que acompanhou a Patrícia nessa entrevista aí. Bom, manutenção nos caixas eletrônicos em São José dos Campos causou um transtorno desgraçado. Sabe o que é isso? Incompetência também, falta de comunicação, viu? Eu tenho que baixar o couro aqui na Protege e também nos responsáveis pelo Caixa 24 Horas. Olha só a forma que deixaram o caixa. A Protege passou lá, sacaram o dinheiro, tiraram o dinheiro e falaram só isso pro proprietário do estabelecimento. Esse caixa não vai funcionar, tá? E largaram desse jeito aí, ó. Aberto! É, pelo amor de Deus, hein? Eu tenho que falar que vocês são competentes? Eu não quero nem saber. É pau na Protege e também nesses caras aí, ó. Responsáveis pelo Caixa Eletrônico 24 Horas. Um caixa aberto, depois aparece mais um, o segundo, o terceiro e o quarto. O que a polícia pensa? Bom, renderam os caras da Protege e estão saindo aí pra roubar os caixas, não é verdade? E imediatamente, essa é a viatura do Garra, ali o investigador Plínio e também o Alexandre, o Xandão, em deslocamento pra apoiar. A tropa de choque, eu chamo tropa de choque, eles falam aqui que é força tática, né? Uma questão de ciúme, São Paulo, o que é que chame aqui de tropa de choque? Eu chamo do que eu quiser, ninguém manda em mim. A tropa de choque da polícia militar. Entrou pra checar. Aí que eles descobriram, ah, é que vai ter uma manutenção. Ô pessoal, vocês acham que a polícia tá aí pra atender vocês, os seus incompetentes? Liga pra polícia, fala que vai ter a maldita manutenção pra não mobilizar. Mais de 20 viaturas, o capitão Wilker, que comanda aí a força tática, na hora mandou as viaturas lá pra invadir a Protege. Falta de comunicação de vocês. O Garra, doutor Vernei, já que tem que abrir aí um processo contra esses caras. Pouca vergonha. Volta aí a viatura do Garra com sobe som, tem aí? Volta aí com... Brincadeira, né? O capitão Oliveira tá aí pra falar com a gente. Ouçam o que o capitão disse. O capitão Oliveira também foi fantástico nisso. Fala pra gente aí, capitão. O que aconteceu que esses incompetentes não avisaram a polícia? Na verdade, a PM foi chamada pra alguns caixas abertos na cidade e agora, em conversa aqui com os funcionários da Protege, esses caixas estão abertos pra ser trocado no equipamento interno e eles estão atualmente sem dinheiro, sem numerário. Então não, não se trata de um roubo? Não, não se trata de um procedimento de manutenção dos caixas. A informação foi do gerente da Protege? Exato, foi dos funcionários da Protege. A polícia não foi avisada disso, né? Não, anteriormente a gente não tinha sido avisado, né? Por isso, o deslocamento das viaturas até esses caixas pra saber o que realmente estava acontecendo. Avisa a polícia, pessoal, tá bom? Se estão fazendo o que, dormindo aí, avisa a polícia. Avisa o 90, que daí já passa um rádio pra todo mundo. O Garra teve que ir lá, o Clóvis, o Capitão Wilker, mais de 20 viaturas chegando lá pra tentar ajudar vocês. E aí todo mundo lá, coçando, comendo mosquito. Pelo amor de Deus, né? A falta de competência, eu vou dizer um negócio, eu tenho que baixar o bambu aqui. Tá na hora de ir embora. Uma vitória hoje. Estão demolindo a quadra de Tremembé. Vem aí, Solange Moraes. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser. Tenham todos um brilhante, um excelente final de semana. E não beba, porque o Coronel tá aí com o etilômetro pronto pra colocar em ação. Grande abraço a vocês. E aí E aí E aí E aí